SEMEAD PEOPLE, UM BATE-PAPO COM A NOSSA GENTE Vamos ver aqui, repórter Ítalo, repórter, ô Ítalo, você tá se dando bem aí nesse networking aí, eu tô vendo aqui, né? É, tô só conversando aqui, tô só conversando aqui com o pessoal, batendo papo. Muito bom, eu tô vendo que você é bom de papo, a gente sabe disso, né, Ítalo? Me diga uma coisa, em que andar que você tá agora do SEMEAD? Eu parei aqui no andar da gestão socioambiental. Gestão socioambiental, legal, muito bem, então vamos ver aí o PIPO aí na gestão socioambiental, vamos lá. É isso aí, vamos ver quem é que tá lá. Oi, meninas! Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tudo indo, né? Tudo caminhando. Que bom. E aí, como é que vocês estão? A Carolina e a Raíssa. Carolina, você é da onde? Eu sou da FEIA mesmo, tô no meu segundo ano de mestrado, Ítalo. Ah, e Raíssa? Então, eu terminei meu doutorado esse ano pela FEI Ribeirão Preto, no Departamento de Controladoria e Contabilidade. Ah, que legal. E aí, me conta aí, o que vocês estão fazendo aqui no SEMEAD, já participaram de muita coisa? Quer começar, Carol? Ah, pode ser. Eu tô como debatedora do Conecta, então já tive uma sessão ontem, daqui a pouco é a minha segunda sessão. E eu tô aproveitando pra ver as palestras, o keynote, o speaker, tá tudo demais, Ítalo. Raíssa. Eu também, eu sou companheira da Carol aí no Conecta, também estou como debatedora das sessões. Participei de uma sessão ontem e hoje pela manhã. E tá incrível, assim, a conexão existente entre os projetos, cada projeto, cada professor, coordenador de projeto ajudando e conectando efetivamente outros projetos. Então, eu tô percebendo que o Conecta, ele tá surtindo efeito, tá conectando, sim. Tá cumprindo sua função. Tá cumprindo sua função. Se não me engano, dois ou três projetos de Portugal. Sim, na minha também, Portugal é o que tem no CMIAD. Ah, legal. Nossos irmãos de língua. E são interessantes os projetos, tá legal os projetos do Conecta? Estão sim. Na minha sessão, tinha muito, os projetos eram mais voltados pra inovação, né? Então, inovação tecnológica, voltado pra pesquisas em empresas, tanto essa parceria Portugal-Brasil, né? Então, eles fizeram muitas dessas conexões, principalmente na questão da inovação. E no seu, Carol, o que é que tinha lá? É, teve criação de aplicativo, também, gente procurando ajudar na regressão, em parte estatística. Então, tá todo mundo querendo se conectar. Ah, que bom. Então, a gente tem várias oportunidades de se conectar aqui no CMIAD, né? Tanto no Conecta em projetos de pesquisa, ensino. E aqui também, conectando pessoas, né? No Florn, a gente convida pra quem quiser bater o papo, como a Carol e a Raíssa estavam conversando aqui. Eu cheguei de intrometido a ter essa conversa, que é muito bacana. E aí Obrigado.